Bom, estou, Márcia, boa tarde Márcia, fala João aqui da produtora da Casa dos Segredos, Márcia, viva, Márcia inscreveu-se nesta edição da Casa dos Segredos, nós estamos a fazer, durante a tarde, vamos fazer alguns castings em Amarante, não sei se está disponível para vir a Amarante. Eu estou no Alentejo. Está no Alentejo. Em trabalho, sim. Dê-me só um segundinho que eu vou passá-lo aqui com o produtor, está bem? Dê-me só um segundinho e ver o que é que ele decide, está bem? Vai falar com o Chano, está bem? Está, obrigada. Só um segundo, por favor, obrigado. Obrigada. Estou em Amarante, me chamaram para o castigo. Falei-me só lá para o sonho. Está lá? Sim. Karen? Márcia. Oh Márcia, estás boa? É o Chano que fala. Olha, então estava-me a dizer o João que tu não podes vir hoje a Amarante? Não, porque eu estou no Alentejo, acabei de chegar em trabalho. Olha, tu chegaste a mandar a fotografia? Mandei, mandei. Mas como é que está? Estavas vestida ou despedida? Não, estava vestida. Vestida. Não há possibilidade de mandares qualquer coisa em pequeno? Só se for para o Mel. Sim, manda-me para o Mel. Está bem. Mas vou precisar de fazer aqui alguns testes. A Renata, não é? Márcia, Márcia. Márcia, isso. Olha, diz só três. Três. Agora seis. Seis. Outra vez. Três, seis. Outra vez. Três, seis. Não, não, outra vez. Tens que dizer outra vez. Ai, outra vez. Isso, outra vez. Outra vez. É só um bocadinho. É só para ver. Isto é só para ver se tens pronúncia. Já viste que eu tenho assim um bocadinho de pronúncia? Moro em Espinho, mas sou nacional de... É, não és nacional de... Sim, senhora. Então é Cátia, Vanessa. O teu segredo, diz que aqui o teu pai fez um assalto? Sim. Há alguma possibilidade de a gente alterar aqui o segredo? Sim. Sim, em vez de um assalto, a gente... É pá, que ele tivesse assim uma deficiência física, uma coisa assim. Uma deficiência? Sim, uma coisa assim que fosse fora de comum. Achas que ele tem, assim, pessoa para ter três testículos? Três testículos. Pode ser. Pode ser, assim, um segredo, assim, uma coisa mais original, porque já temos tido de tantas coisas que assim... Acho que essa história de estar na cadeia já é, assim, um bocado batida. Qualquer pessoa... Eu pensava que não era. Não, não, qualquer pessoa... Hoje temos aqui, pai, 30 concorrentes com as raciocínios. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Renata, então agora só me falta fazer aqui uma pergunta. Precisava que me fizesse alguns sons, assim, a evitar quando estás a fazer o amor. A sério? Mas eu estou à mesa. Vais de conta que estás a fazer o amor? Espera aí, que vai ser complicado. Vou ter que andar aqui, peraí, a pedir alguém para me quitar. Goste que eu diga, assim, alguma coisa em especial? Não. O que é que gostas que te digam quando fazes o amor? Ai, que me chamam nem de putinha. Eu gosto. A sério? Pronto, chamamos lá, putinha. Ah, não vai ser fácil. Ah, p***, nada lá, putinha, nada lá. Vais de chamar putinha turista, hein? Pois é, não vai fácil. Não costumas ver a tua voz que está a chamar. Pois então, quem é, quem é, quem é, como é que queres que eu me chame? Queres que passe aqui a Joana? Ah, que a Joana? Queres que eu passe aqui a Joana? Não, estou brincando. Peraí, ó, eu vou-te passar a Joana, eu tenho uma voz sexual, vais ver, peraí, peraí. Ah, Joana, fala aqui com a, 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 com a Cátia. Vá, não é isso. Márcia. Márcia, claro, Márcia. Estou, Márcia. Sim. Então, e se for assim com a minha voz, já... Já é mais excitante. Ah, então, como é que quer que eu, que eu faça? Não sei, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Experimenta. Ok, então vamos, vamos fazer assim, Márcia. Vou virá-la de costas para mim. Sim. E vou começar a tocar-lhe no fundo das costas. Sim. E vai subindo. E a Márcia começa a ficar excitada. Sim. E então começa a fazer alguns barulhos, como o Chano lhe estava a pedir. Hum? Tem que começar a fazer o som de quem está a fazer amor. Sim. Anda lá, cabrão. João, João. Olha o é que... Mas gosta de chamar nomes, é isso? Um bocadinho. Ah, ok, pronto. Gosta de... Ordinarizes, não é? Pronto. Sim. Então, ok. Então pode dizer cabrão. Ok. E eu chamo-lhe por... Sim. É, é. Ok. Vamos lá. Sim. Vai, continua. Então, eu agora começo a agarrá-la. Hum? Vai. Ainda por trás. Sim. E agora, eu vou penultá-la. Com força. Com mais força. Com muita força. Com muita força. E a Márcia, agora, está a f***. Ah! Oh, vai, c***. E f***. Muito bom. Muito bom. Já está? Muito bom. Muito bom. Olha, foi das melhores da tarde. A sério? Foi espetacular. Foi espetacular. Para já, ainda não me tinham chamado de c***. Não. Não foi a primeira vez. Foi a primeira. Foi a primeira. Desculpa. Achei espetacular. Vou passar outra vez com o cheiro. Está bem. Vamos só um segundo. Está lá, Márcia? Sim, já está. É, p***, foi espetacular. Eu estava a ouvir, que é? Eu estava aqui, já estava a ficar aqui, estava a ficar tudo fora, que é? Sim. Oh, Márcia, então, quando isso se escreveu, estava a pensar em que é? Em dinheiro. Oh, Márcia, pois eu se calhar não tenho muito boas notícias, p***. Está bem. Porque, se calhar, a única forma que eu tenho para a Márcia ganhar dinheiro vai ser no YouTube. Oh, foi? A sério? Porque isto é pós-apanhados. Estava brincar comigo. É da RFM. Hã? Da RFM. Ai, não acredito. Não, é da RFM. Estou-se apanhado. Da RFM. Da RFM. Não acredito. Márcia, mas foi espetacular. Gostaria de fazer o barco consigo. Não acredito. Não acredito. Olha, por favor, não me digam que dia vai passar, porque senão... Não, não digo. Está bem? Está, obrigada. Um beijinho, muito obrigado. Foi muito simpática. De Deus, bom dia. Obrigada, está, um beijinho. De студия. De... Um beijinho. Um beijinho.